O nome do garoto, tá com o pão, menino! Cê não pega o setor de apesar de mim, pega parceiro de carro! Cachou! Igorsali Cedês, Igorsali Cedês, o rei da educação, onde são Cedês? Chama! Cê não se vai, é assim! Eu tô suave no bailão e as alvinhas vão tá, tô com meu copo também, elas já são tão suaves Se eu mando a V10, cê tá aí que eu quero ver, novinha! Aumento o som do paletão! Eu vou botar tudo pra descer, eu vou pedir bem devagar Eu vou pedir bem devagar, você vai ter que obedecer Eu vou botar tudo pra sentar, eu vou botar tudo pra descer Eu vou pedir bem devagar, você vai ter que obedecer Eu vou botar tudo pra sentar, eu vou botar tudo pra descer Pobre sua equipadora! Cê não, menino, vai! 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 Só quer do céu pra fazer pisadinho? Cadê meu parceiro de A, aqui? Cadê já? Vai, menino! Parceiro as válvulas, parceiro catando assim, ó! Eu tô suave no bailão e as alvinhas vão tá, tô com meu copo também, elas já são tão suaves Se eu mando o OVT, senta aí que eu quero ver Novinha, aumento o som do paredão Hoje eu vou dar tudo pra sentar, eu vou dar tudo pra vencer Bem de raga, você vai ter que obedecer Hoje eu vou dar tudo pra sentar, eu vou dar tudo pra vencer Eu vou pedir bem de raga, você vai ter que obedecer Eu vou dar tudo pra sentar, eu vou dar tudo pra vencer Eu vou pedir bem de raga Hoje eu vou dar tudo pra sentar, eu vou dar tudo pra vencer Eu vou pedir bem de raga, joga pra cima, joga pra cima Cabeça, menina. Que é menina. Seu quer do secar de apisado, menina. E J.J. Melo. E parceiro Alves. Realização do parceiro Cold. Barra entretenimento do parceiro João Winter. O Aleixo, estamos juntos. Joga mais um para as cabeças do parceiro. Ladies on CBS. Siga, 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 siga. Vem, vem. Eu não quero ver ninguém parar daqui, milagres. Parceiro Pop, são equipadoras, vem. Falou de fé. E assim, ó. Eu vou tocar o meu forró. Pra você dançar o chão, levanta o pó. Mas o meu forró, eu vou tocar. Dança, dança. Joga aqui, dança separado. Eu vou tocar o meu forró. Pra você dançar o chão, levanta o pó. Mas o meu forró, eu vou tocar. Ei, meu parceiro Alves. Tá com o pão, menino. Vai, menino. Seu quer do secar de apisado, menina. Joga o parceiro, menino. E o parceiro Paul Winter. Barra entretenimento. Estamos juntos. Eu vou tocar o meu forró. É um equipador, assim, ó. Vem. Eu vou tocar o meu forró. Pra você dançar o chão, levanta o pó. Mas o meu forró, eu vou tocar. Dança, dança. Eu vou tocar o meu forró. Pra você dançar o chão, levanta o pó. Mas o meu forró, eu vou tocar. Dança, dança. E assim ó, vem. E quando eu toco, esse meu forró. Todo mundo dança rochando o pó. Vou bem pra cá, não fica aí parado. Vou dançar miudinho. Que me chota, swingado. Olha que já curtiu. Esse pancadão. Fica na memória. Não vai sair mais. Não, meu swing da guitarra. No teclado, eu solto a voz. O parceiro é teclas. Ei, menino. Vou tocar. Você dançar o chão, levanta a pó. Mas o meu forró, eu vou tocar. Dança, dança. Daqui, dança, separa. Eu vou tocar. Meu forró. Mas o meu forró, eu vou tocar. DJ J Mello. Pá, pô, menino. E quando eu toco, esse meu forró. Todo mundo dança rochando o pó. Vem pra cá, não fica aí parado. Eu dançar miudinho. E quando eu toco, esse senhor tem que dar cuidado. E quando eu toco, esse pancadão. Vai ficar na memória. Não vai sair mais. Não, meu swing da guitarra. No teclado, eu solto a voz. Qual que o senhor equipa, a dor, as traque, as traque, as traque. Eu disse, eu vou tocar. Só levanta a pó. Mas o meu forró, eu vou tocar. Dança, dança. Daqui, dança. Eu vou tocar. Forró. Pra você dançar. Só levanta a bola, mas o meu forrão Eu vou tocar Para então o gol Que duro E aqui dois irmãos, tamo junto Será que é do seco Eu te acusado É parceiro filho, tamo junto É parceiro É do técnico, esse é o nome do garoto É parceiro É parceiro É parceiro Onde fala Entretende, vendo o parceiro João Ita, o Aleixo, tamo junto O parceiro é jovem, mas é o programa Sítio Gavião No Paratel Marina Ladies, são sedes Chama DJ Jatamelo, tamo junto Igor Sali, sedes Igor Sali, sedes O rei da divulgação Olha que a válida quebrada E as ovinhas representam A vento, o paredão Flexão e senta É a válida quebrada E as ovinhas representam A vento, o paredão É assim O rei da santa, o rei da santa É assim, ó Eu devo ser santa, santa Olha que santa, santa O rei da santa, o rei da santa O rei da santa, o rei da santa O rei da santa, 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 o rei da Joga pra você, joga pra você, cabe a sirena. Oi, menino! Joga pra você, parceiro velho. 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 Engorçado em CDs 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 O rei da divulgação Engorçado em CDs 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 Não tô brincando, não tô brincando Se ficar com balançado, te jogo no oceano Não tô brincando, não tô brincando Se ficar com balançado, te jogo no oceano Não tô brincando, não tô brincando Se ficar esbalhaçado, eu tive jogos do Oceano Vem, menino Tá noção do meu parceiro Johnny Cachas Meu parceiro Mário do Paridão Tá noção do Jôme Vem, menino Meu parceiro Flávia Onde é Flávia? É o homem do garoto É o DJ Kug e o Pierre Rios Meu parceiro O parceiro Enes Rodrigues Estamos juntos Meu parceiro Enes Rodrigues É o nome do garoto O Google é o piloto É o de farra Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Tu é o que iranha Tu pica o céu, tu tá Não sei pra quem vai ser Tu pica o céu, tu tá Não sei pra quem vai ser Tu vai dar pra un e-cê Mas dá pra un e-cê Mas dá pra un e-cê Mas dá pra un e-cê Eu vou mandar você escolher Mas dá pra un e-cê Mas dá pra un e-cê Mas dá pra un e-cê E aproveita Aproveita Esse é o melhor momento Dessa vida Olha aqui Ela é sochereca Que eu te jogo Aqui em cima ou da é sochereca Que eu te jogo Aqui em cima ional Dá é sochereca Que eu te jogo Aqui em cima industry Se ficar entre parançado Eu te jogo no oceano Não quero brincar Não quero brincar Se ficar entre parançado Eu te jogo no oceano Não tô brincando Se ficar esparançado Eu tenho jogado no oceano Não tô brincando Se ficar esparançado Eu tenho jogado no oceano Boa, puxão, equipadoras Tamo junto Facilou de barra Parceiro, olha o teclas É o nome do garoto Meu parceiro, pronto, vai brincar Vé, Jusri Parceiro, boyzinho, motos Parceiro, eu sou o Júnior Tomas, Cristian Parei, dá um pobre, são equipadoras Vui, menino Lady, São Celeste Parceiro, meu parceiro, Gabriel Parceiro, Gabriel do Parque São José, Fronteiro Tamo junto Vamos lá, meu parceiro Parceiro, meu parceiro Parceiro, meu parceiro Parceiro, meu parceiro Tu quer lançar, né? Chega pra cá Que a festa vai começar E aí, ó Já começou E as alvinhas vai ficando Com o povo, vem Tu quer lançar, né? Chega pra cá Que a festa vai começar E aí, ó Já começou E as alvinhas vai ficando Com o povo, vem Assim, ó O da Sarrano Vai, vai Faz paradinho Da Sarrano Vamos lá, vai Faz paradinho Na Sarrano O da Sarrano Mas aí, ó Faz paradinho E aí, ó, já começou Mas a linha vai ficando Comprópolis Ê, tu quer dançar, né? Chega pra cá e avançar E aí, ó, já começou E a ciminha vai ficando Comprópolis Joga pra esse, joga pra esse, joga pra esse menino Foi menino, tá, foi menino Foi menino, foi menino Foi menino, foi menino Foi menino, foi menino Olha aí, botaria só Caixão, você é quem? Eu não posso ser os mano Eu terminei com o outro velho Tava usando pro casal Guinei, meu parceiro E parceira, é Manuela De Milagre, estamos junto Tava usando pro casal Guinei, que é Manuela De Milagre, estamos junto Vem, menino, parceiro E assim, ó, vem Eu desci, se liga, galera O desantelo tá chegando Falou, ganhou a casa Vem, corte esse ano Vou levar o anão Duas seguintes brigadas Eu já tô na barrateira Guardia de chibar Eu desci, se liga, galera O desantelo tá chegando Falou, ganhou a casa Vem, corte esse ano Vou levar o anão Duas seguintes brigadas Eu já tô na barrateira Guardia de chibar Cachaça, é quem? Eu terminei com o outro velho Vou pra puta aí, é só Cachaça, é quem? Eu desci, pare, então Eu terminei com o outro velho Vou pra puta aí, é só Cachaça, é quem? Eu terminei com o outro velho Vou pra puta aí, é só Cachaça, é quem? Pare, então Eu terminei com o outro velho A parceira é do ar E gostar em cedês Eu terminei com o outro velho Som C2. 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 Igor Salles C2. Igor Salles C2. O rei da divulgação. Som C2. 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 Igor Salles C2. Som 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 C2. Agarra, beijar, não sabe nem o que falar Respira em fundo, limpa ela Meu parceiro é Dilson Calma, 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 calma Alta o pé, vem, calma, 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 calma Vem, olha aqui, calma, 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 calma Joga pra si, joga pra si, já pra si, apresenta e flui, menino Qual o parceiro é Dilson Ruma de som nem agressiva, é, menina Joga aqui, só nem, joga aqui, só nem Qual o parceiro é Dilson Sous-titrage ST' 501 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 ...